Emergência 90 está no ar e no programa de hoje estaremos conversando com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, senhora Lu Alckmin. Nesta entrevista você vai conhecer os projetos realizados pelo Fundo Social que poderão ajudá-lo inclusive a complementar a sua renda e muito mais. Como por exemplo a padaria artesanal entre outros, roupa boa a gente doa. Com este slogan foi lançado esta semana no Palácio dos Bandeirantes a campanha do agasalho 2013. Governador Geraldo Alckmin amplia o serviço médico do grau, grupo de resgate e atendimento às urgências. E ainda os quadros PM em ação e dicas de segurança da Polícia Militar. Emergência 90 começa agora. Olá, agradecemos mais uma vez a sua companhia no programa de hoje. Lembrando que o nosso compromisso é com você. O programa Emergência 90 é disponibilizado semanalmente todas as segundas-feiras pelo nosso site. Anote www.policiamilitar.sp.gov.br. Basta clicar no link e assistir. Envie também a sua sugestão. Mande um e-mail com nome e cidade onde reside dizendo Eu assisto o programa Emergência 190. Sua participação é muito importante. Anote então o nosso endereço eletrônico. Emergência 190.policiamilitar.sp.gov.br. O Fundo Social de Solidariedade continua trabalhando em prol dos mais carentes. Mas não somente uma visão assistencialista como a campanha do Agasalho, por exemplo. Mas pela dignidade, como a presidente do Fundo Social de Solidariedade assim declarou esta semana. E é com ela que nós vamos conversar agora sobre esse trabalho e muitos outros realizados. É um prazer receber a senhora Lu Alcum no programa Emergência 190 de hoje. Como é senhora? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado então por estar conosco aqui para divulgar esse importante trabalho que é realizado pelo Fundo Social de Solidariedade. Embora seja amplamente divulgado, muitas pessoas ainda precisam conhecer e através deste trabalho até mesmo terem suas vidas melhoradas, potencializadas. Já que há tantos cursos profissionalizantes que são proporcionados a estas pessoas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Além das campanhas, como nós citamos inicialmente, a campanha do Agasalho e tantas outras, o Fundo Social tem uma atividade anual muito intensa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho, dos projetos, por favor. Olha, em primeiro lugar, agradecer estar aqui, poder divulgar o trabalho que realizamos no Fundo Social de Solidariedade, que tem como objetivo, mais do que dar o peixe, ensinar a pescar, né? Através de cursos profissionalizantes, a padaria artesanal, a escola de moda, a escola da beleza e também a escola de construção civil. Perfeito. Começando pela padaria artesanal, que a senhora citou, o que é esse trabalho, o que ele visa às pessoas? Então, a padaria artesanal é um projeto que eu comecei da outra vez que eu presidi o Fundo Social, de 2001 a 2006, né? E foi justamente, ouvindo as pessoas carentes, mulheres muito carentes, elas me falaram que elas tinham fome e queriam comer pão. Então, quando eu assumi em 2001, eu comecei esse projeto da padaria artesanal. E de 2001 a 2006, nós implantamos mais de 9 mil padarias artesanais em todo o estado de São Paulo. 9 mil padarias artesanais, inclusive, nós temos as imagens, eu gostaria que o nosso pessoal colocasse, enquanto a senhora falasse, por favor, para mostrar esse trabalho. Então, e ao reassumir o Fundo Social em 2011, eu recomecei novamente, dei continuidade à padaria artesanal. Hoje a padaria artesanal está numa casa, uma casa só da padaria, no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Lá atende 32 pessoas, né? Tem 32 vagas, todas as terças, quartas e quintas. A padaria artesanal está também no Palácio dos Bandeirantes e na carreta, na Praça Coronel Fernando Prestes, né? E no Palácio e na carreta atende 20 pessoas diariamente, então todas as terças, quartas e quintas. O curso é gratuito, né? A pessoa tem que ter mais de 18 anos e o curso é de um dia. Então, eles aprendem 10 tipos de pães nutritivos, saborosos, de alto valor comercial, né? Que é o pão de batata, o pão de beterraba, o pão de cenoura, o pão de ervas, pão integral, enfim, são 10 tipos de pães. E além disso, nós também, durante o curso, nós ensinamos as noções de ética, de cidadania, de saúde, higiene. Então, através da padaria artesanal, de um dia de curso e gratuito, a pessoa pode voltar à sua casa, fazer um pão mais nutritivo para a sua família, pode vender pães e melhorar a sua renda, ou então ir trabalhar numa padaria. É verdade. E, inclusive, algo muito interessante que a senhora falou, essa ideia nasceu de uma simples manifestação, uma conversa de uma pessoa que tinha realmente esse desejo de comer. Bom, eu quero confessar para a senhora que essa carreta que está estacionada em frente ao quartel da Polícia Militar, na Praça Coronel Fernando Prestes, nós estivemos lá fazendo uma reportagem e eu tive, assim, o prazer de experimentar. Inclusive, deve ter ganhado até uns quinhinhos a mais, porque os pães realmente são uma delícia, são deliciosos mesmo. E nós vamos, então, ver essa matéria deste momento que nós estivemos lá. Acompanhe. Com o objetivo de qualificar profissionais e capacitar agentes multiplicadores na produção de pães por processos caseiros, sem utilização de equipamentos e conservantes, o Fundo Social, em parceria com o Centro Paula Souza, está desenvolvendo a padaria artesanal móvel na Praça Coronel Fernando Prestes. Olha, é um projeto que já acontece no Fundo Social, lá no Parque da Água Branca e no Palácio do Governo. E aqui, nessa unidade móvel, ela é através de uma parceria com o Centro Paula Souza. Então, Centro Paula Souza e Fundo Social. Então, quando ele chega, ele toma um café, sempre degustando o pão da turma do dia anterior. Depois, ele tem umas noções da parte teórica, né? Noções de higiene, de contaminação. Depois, eles vão para a parte prática. Então, eles vão executar os pães mesmo. O curso tem duração de um dia e é realizado de terça a quinta-feira com carga horária de oito horas. São destinados às pessoas com mais de 18 anos, não é exigido escolaridade mínima. Ele recebe uma pasta com uma ficha de inscrição, onde ele vai colocar os dados. Uma postila, onde tem as dez receitas de pães que ele vai estar fazendo na aula. Uma camiseta e uma toquinha para o cabelo. É uma possibilidade de gerar renda para essa pessoa. Geralmente, eles vêm buscar o curso com esse objetivo. Tanto que eu e minha amiga, nós viemos aqui hoje para poder aprender, para a gente tentar um investimento. E achei especial o serviço que eu vi aqui. Não me lembrou nada dos 30 anos que eu trabalhei na cozinha. Adorei, não tem palavra. Ótimo. Eu acho que esse curso veio a somar um pouco mais na minha qualificação. Eu aprendi muito hoje. As inscrições estão abertas. Não perca tempo. Faça já a sua. Para maiores informações sobre o curso na capital, dirija-se à unidade imóvel que fica na Praça Coronel Fernando Prestes, na estação do metrô Tiradentes. Ou entre em contato pelo telefone 011-2193-8969. É muito interessante. Então, como eu disse para a senhora, realmente, essa carreta especificamente, ela desperta na gente um interesse muito grande, porque o cheiro do pão sendo feito, ele sobe lá para as nossas salas e é muito gostoso. Mas a senhora falou também que os policiais militares ali poderão fazer esse curso, está vendo um trabalho de parceria. Com certeza. Nós estamos vendo, é só eles se matricular e ir em turmas, né? Tanto homens como mulheres, né? Pois é. Eles também estão à disposição para que eles façam o curso também da padaria. É um dia, né? Sim, sim. Então é possível. Agora, dona Lu, há também dentro, não sei se é dentro desse projeto, ou faz parte inteira desse projeto, é uma... as empresas, algumas empresas ou pessoas, elas recebem o maquinário do Fundo Social para desenvolverem ali os seus trabalhos, também na área de panificação? Sim, é assim. Aqui na capital, as entidades que quiserem, né, receber o kit da padaria artesanal, tem que nos enviar duas pessoas, tem que ser duas pessoas que gostem de cozinhar, que saibam cozinhar, porque vai aprender em um dia a fazer os pães, né, os 10 tipos de pães. E aí, após fazer esse curso, essa entidade, né, é visitada pela técnica, nossa técnica do Fundo Social, e aí nós podemos doar o kit da padaria, né? Perfeito. O kit nós não doamos para pessoas, doamos para entidades sociais, ou fundos municipais do Estado de São Paulo, para hospitais, presídios, né? Perfeito. Então, sempre na busca da qualificação profissional. Perfeito. É o kit padaria, como a senhora falou, então fica aí essa dica, né, para as entidades que se interessarem, buscar essa informação mais detalhada no Fundo Social, daqui a pouquinho nós vamos passar o endereço, telefones, enfim, fique conosco e você já vai ver. Manu, projeto de moda também, quer dizer, o Fundo Social está preocupado também que as pessoas se vistam, né, de uma forma muito bacana, estejam elegantes. A dignidade da pessoa, a senhora poderia comentar sobre isso? Então, ao reassumir, né, o Fundo Social em 2011, e ouvindo também novamente a população, eu sempre procuro tirar minhas ideias da população, né, porque são eles que me dizem o que eu devo fazer. E aí, muitas mulheres me disseram, mulheres carentes, me falaram que depois dos 40 anos elas não conseguiam, não conseguem, né, emprego. Foi aí que, conversando com estilistas, conversando com empresários, eles me falaram que estavam faltando costureiras, bordadeiras no estado de São Paulo. Então, nós começamos em abril de 2011, né, começamos a escola de moda. A escola de moda, os cursos são de dois meses, três horas por dia, na sede do Fundo Social. Temos cursos de manhã à tarde e à noite, né, e foi um sucesso tão grande que as primeiras damas, presidentes de fundos municipais, ao nos visitarem, elas pediram que eu levasse para o interior, então, a escola de moda. Então, em 2012, no primeiro semestre, nós escolhemos 28 cidades do estado de São Paulo, bem localizadas dentro do mapa do estado, cidades com menos de 100 mil habitantes, cidades menores, para que a grande tivesse que aprender na pequena, para valorizar, né, as cidades pequenas. Então, nós inauguramos os 28 polos regionais da escola de moda. 28? 28. E 28 aqui na capital, também dentro do mapa das cidades de São Paulo, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, isso aqui foram entidades sociais, que se capacitaram, mandaram, as entidades e os fundos municipais, mandaram duas costureiras, né, assim, pessoas que já sabiam costurar, para aprender a nossa técnica, que nós ensinamos, pessoas que nunca costuraram, e que nunca, assim, puseram uma linha na agulha, sai em dois meses, três horas por dia, assim, costurando vestidos, saias, calças compridas e camisas. Então, foi um sucesso muito grande, e desses 56 polos regionais da escola de moda, 28 na capital e 28 no interior, já surgiram 180 escolas de moda. Olha só! E nós pretendemos levar para todos os municípios de São Paulo, e o meu sonho é transformar o estado de São Paulo no maior polo de costura do Brasil. Perfeito. É interessante o que a senhora falou, nós vamos continuar conversando sobre isso, os projetos, os trabalhos desenvolvidos, eles são, ganham uma proporção gigantesca, à medida que São Paulo tem 645 municípios, quer dizer, tudo começa aqui na capital, e é expandido para todo o interior, ou boa parte do interior, quer dizer, é uma demanda muito grande, inclusive, a senhora deve ter uma agenda bem cheia. A senhora vai a esses lugares, viaja, comente... Bom, eu fui em todos, inaugurei todos os 56 polos, né, eu visito a escola de moda, as unidades do Fundo Social, então está na sede do Fundo Social, está na Casa da Solidariedade, que fica no Parque Dão Pedro, e também está na Avenida São João, agora em 5 de fevereiro, inauguramos mais uma escola de moda na Avenida São João, com a Ana Sincra, né, e também no Palácio dos Bandeirantes. Então, são 4 unidades do Fundo Social, fora os 56 polos, e agora 180 escolas de moda. Isso aí, o Fundo Social de Solidariedade, ajudando, proporcionando as pessoas aí, que deixem outras pessoas mais bonitas, elegantes, quer dizer, a dignidade, como a senhora mesmo falou, o resgate desta dignidade. Mas, Ana Lula, nós vamos interromper um pouquinho a nossa conversa, porque nós vamos para o intervalo, e já já voltaremos conversando sobre os projetos, campanha do Agasalho 2013, e você que está nos assistindo pelo programa Emergência 190, fique conosco, nós voltaremos já já.